Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, neste nono e último dia da nossa Novena das Rosas, nós queremos olhar para Santa Teresinha como a Rosa da Perseverança. Hoje finalizamos a nossa Novena das Rosas de Santa Teresinha. Durante esses dias, nós aprendemos muito de suas lições de amor. Mas é necessário perseverar, continuar firme e crescendo cada vez mais no seguimento de Jesus. Jesus, recordar nos ajuda a viver. Cada um é convidado a dizer o que mais lhe chamou a atenção nesta Novena de Santa Teresinha. Que você agora pense que você possa lembrar o que mais lhe chamou a atenção nesta Novena. Santa Teresinha de Lisier, hoje ela brilha para nós como exemplo de perseverança no seguimento de Jesus. Perseverar é nunca desistir, recomeçar sempre, dando passos cada vez mais firmes rumo à meta escolhida. Pelo batismo, todos nós somos chamados à santidade. Ser santos e santas é a nossa vocação cristã. Só que ninguém é santo por si mesmo. Jesus é o nosso modelo e nosso caminho e ao mesmo tempo nossa garantia de santidade. Devemos perseverar no seguimento e perseverar no caminho de Jesus é deixar que sua palavra oriente a nossa vida. Devemos ser cultivados por ele. Por isso, guardemos a lição de Santa Teresinha para nossa perseverança. Quando um agricultor cuida de uma fruta que ele quer que amadureça, nunca é para deixá-la na árvore, mas para servi-la em sua mesa. Foi com essa intenção que Jesus me acompanhou com a sua graça. Ele quis me revelar sua misericórdia porque eu era pequena e fraca. O seu chamado intenso me faria atravessar até chamas para ser sempre fiel a ele. Santa Teresinha perseverou no amor de Deus sempre. E por isso hoje nos oferece a última rosa. A rosa da perseverança. Desde criança, quando se sentiu chamada à consagração religiosa, confiou-se totalmente a Jesus. Mesmo tuberculosa e sofrendo muitas dores, permaneceu firme em sua fé. E porque tinha em seu coração a esperança e a caridade, recebeu no céu uma coroa de rosas. Rezemos a nossa novena das rosas. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos agradeço todos os favores, todas as graças com que enriquecesses a alma de vossa serva, Tereza do Menino Jesus, durante os vinte e quatro anos que passou na terra. Pelos méritos de tão querida Santinha, concedem-me a graça que ardentemente vos peço. No momento de silêncio, faça o seu pedido. Se for conforme a vossa vontade Santíssima e para a salvação de minha alma. Ajudai minha fé e minha esperança, ó Santa Terezinha, cumprindo mais uma vez sua promessa de que ninguém vos invocaria em vão, fazendo-me ganhar uma rosa, sinal de que alcançarei a graça pedida. E agora, nós rezamos vinte e quatro glórias ao Pai, lembrando os vinte e quatro anos de vida de Nossa Santinha. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha, do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Receba agora a bênção por intercessão da Santinha das Rosas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Teresinha, do Menino Jesus e da Sagrada Face, desça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.